Fala, pessoal! Olha, nesse vídeo aqui eu vou falar de um dos filósofos mais importantes do Ocidente, que é Santo Agostinho e a sua busca pela verdade. Então já vai dando o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, e se você não for inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Max Cardoso. Bem, Santo Agostinho era de uma cidade do interior do norte da África. Ele viveu ali entre os séculos IV e V d.C. Ele era um retórico de profissão. De modo resumido, a retórica é a arte do falar bem. Você aprendia a convencer alguém de alguma coisa através dessa arte da retórica. Ela era muito utilizada na Grécia Antiga, pois como era uma democracia, era necessário convencer as pessoas em praça pública em quem elas deviam escolher para governante. Por causa disso, obviamente, a profissão de retórico teve muita importância política e acabou se tornando a mais prestigiada e também a mais bem paga. O problema é que a retórica não se importa tanto com a questão da verdade, ou seja, do conteúdo daquilo que se fala. Você está mais preocupado com o modo com que as coisas são ditas. Então existiam, por exemplo, exercícios de retórica que consistiam em convencer uma plateia de algo e logo depois convencer do contrário, daquilo que você via acabado de falar. O bom retórico era aquele que conseguia, por exemplo, convencer as pessoas em votar em um político como se fosse o melhor, mesmo que ele fosse o maior tirano da face da terra, por exemplo. Mas, com o tempo, a arte da retórica vai se desenvolvendo e as pessoas começam a perceber que, para convencer melhor, era necessário você aprender gramática, literatura e até mesmo um pouco de filosofia. Aí, então, entendemos um pouco da realidade e da vida de Santo Agostinho, porque ele era um dos melhores e mais famosos retóricos da época. Ele chegou a se tornar o professor oficial de retórica da cidade de Milão, na Itália, alcançando aí o auge da sua carreira profissional aos 30 anos de idade. No entanto, um certo livro mudou a vida de Agostinho. Um dos maiores retóricos da antiguidade foi Cícero, que além de retórico, também ele era filósofo romano. E Agostinho tinha como um modelo de vida, tinha um latim excelente, a escrita excelente. Mas existia um livro de Cícero, chamado Hortêncio, que contava a história de três filósofos em um debate com Hortêncio. O livro era em forma de diálogo, Hortêncio era um retórico, e os filósofos o repreendiam pelo fato dele ser tão inteligente e ficar utilizando dessa inteligência para enganar as pessoas para benefício próprio. Os filósofos argumentam que muito melhor seria o Hortêncio usar a sua inteligência para buscar a verdade, como eles faziam. Eles explicam que o verdadeiro objetivo da vida do homem é alcançar a sabedoria. E que somente vivendo assim, o homem seria realmente feliz. Esse livro de Cícero, que eu estou contando para vocês a história aqui bem resumidamente, ele não chegou até nós. Nós só sabemos que ele existiu por causa do testemunho, tanto de Santo Agostinho como de outras pessoas da antiguidade. E quando Agostinho leu esse livro, ele ficou encantado, ele ficou impressionado. Como que poderiam haver pessoas, como que poderia haver pessoas que viviam assim, que viviam para buscar a verdade. Essa experiência foi tão transformadora na vida dele, que ele resolveu mudar toda a sua vida. Foi uma verdadeira conversão à busca da verdade. Ele começou a se dedicar ao estudo da filosofia, em uma busca incansável pela verdade. Mas o caminho não foi fácil. Na época de Santo Agostinho existia a Academia Cética, que era uma corrente filosófica que dizia que não existia verdade, que tudo era relativo, muito parecido com o que se diz hoje. E aí Santo Agostinho ficou numa verdadeira crise existencial, porque ele tinha acabado de se converter à busca pela verdade, e os filósofos de sua época diziam que não existia nenhuma verdade. Mas ele não desistiu. Ele sabia que bastava encontrar uma verdade. Porque se existisse uma verdade, então logo haveriam outras. E nesse esforço de encontrar a verdade, ele chega à sua primeira verdade, que era a verdade de que ele existia. Um dos argumentos dos céticos era que o mundo todo era uma ilusão, e que tudo não passava de um sonho. Agostinho percebeu que, ainda que tudo fosse uma ilusão, e que realmente as coisas não passassem de um sonho, ora, alguém tinha que estar sonhando. Então, se eu estou sonhando, eu existo. Teria que haver um eu pensante que existia, e que estava pensando em tudo aquilo. Então, essa foi a primeira verdade que Santo Agostinho descobriu. Você deve estar se lembrando, provavelmente, de Descartes. Realmente, René Descartes vai usar o mesmo argumento mil anos depois, quando ele se depara com o mesmo problema de encontrar uma verdade. Só que existe uma diferença fundamental na maneira como cada um interpretou essa verdade da existência do eu. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeo, porque essa história aí é longa. Mas, voltando a Santo Agostinho, depois que ele se deu conta que existia uma verdade, ele também percebeu que o próprio pensamento dos céticos era contraditório. Ora, se não existia nenhuma verdade, como eles diziam, então essa mesma frase, que não existe nenhuma verdade, também não poderia ser verdade. Então, logo, alguma verdade teria que existir. Com o tempo, Agostinho vai reconstruindo o mundo a partir do conhecimento filosófico. Ele foi muito influenciado pela filosofia de Platão e de Plotino. Mas ainda há um passo além que Santo Agostinho vai dar, que ainda é maior que esse que eu acabei de falar nessa busca dele pela verdade. Na juventude, Santo Agostinho escutava de sua mãe, que se chamava Mônica, histórias da Bíblia. Ela contava histórias da Bíblia para ele. Só que ela achava aquelas histórias bíblicas, o Santo Agostinho achava aquilo muito bobo, eram histórias bobas, eram histórias infantis até. Então, ele não acreditava nas histórias da Bíblia. Mas, depois que ele teve essa conversão à filosofia, essa busca pela verdade, ele foi reler a Bíblia. E aí ele percebeu que várias das verdades que ele procurava estavam ali o tempo todo. Inclusive, ele chega à conclusão que a Bíblia só pode ter realmente uma origem divina. E aí, depois que ele tem fé, ele conseguiu enxergar mais verdades e passou a entender mais e melhor as verdades que ele já havia descoberto e que estavam ali na palavra de Deus. Santo Agostinho diz em seus escritos que a fé é uma grande luz da inteligência. Por isso, ele diz, a famosa frase de Santo Agostinho, Credo ut intelligam, intelligo ut credo, que quer dizer, creio para entender e entendo para crer. Ou seja, a razão e a fé juntas ajudam o homem a contemplar a verdade. Ele finalmente encontra aquilo que ele mais estava buscando, que era a verdade. Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui o que você achou dessa vida de Santo Agostinho, essa sua busca incansável pela verdade, até se você também já se fez as mesmas perguntas. Se você gostou, não deixa de dar também o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo e se não for inscrito, inscreva-se aqui no canal para não perder nada também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.